É com satisfação que o Brasil dá as boas-vindas aos BRICS, à Arábia Saudita, à Argentina, ao Egito, aos Emirados Árabes Unidos, à Etiópia e ao Irã. Agora, o PIB dos BRICS eleva-se para 36% do PIB global em paridade de poder de compra e 46% da população mundial. A CIDADE NOVA a partir de diferentes países da multipolar world order, a partir de confiança e a partir de todos os países. Nós decidimos convidar a República Argentina, a República Arab, a República Federal, A República Federal Democrática de Etiópia, a República Islâmica de Irã, o Reino de Saudi Arabia e a Unidade Arab Emirates. Para se tornar todos os membros de BRICS, a memória vai dar o impacto do primeiro de janeiro. Eu gostaria de agradecer a novos membros, que vão trabalhar no próximo ano. E quero dizer a todos os membros, que nós vamos continuar o trabalho, o que nós começamos hoje com o crescimento de BRICS no mundo. Legenda Adriana Zanotto